Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Corapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP. Isso mesmo, nessa videoaula a gente vai precisar de uma fotografia ou qualquer imagem da sua preferência que nós vamos aprender todos os recursos da ferramenta de corte do GIMP, ou seja, com ela a gente vai poder recortar a nossa imagem. No meu caso, eu tenho essa imagem, Corapa e seu supercão. Esse aqui é o meu cachorro Alex, então eu tirei uma fotografia dele para utilizar como exemplo na videoaula. Você pode pressionar o botão direito em cima dela e pressionar aqui para editar no GIMP, ou abrir no programa GIMP, arquivo e abrir, ou abrir como camada. A imagem aqui é a fotografia do cachorro, do meu cachorro, né, já está aberta e a gente vai começar a recortá-la, aprender todas as opções da ferramenta de recorte. Essa videoaula vai ser uma videoaula que trabalhará somente isso, então a duração dela não vai ser muito grande, então é uma videoaula que vai ser mais para aprender um recurso do GIMP. Então eu estarei aqui apertando F11 para ele ficar em tela inteira. E temos aqui, ferramenta de corte, guilhotina a imagem, removendo as laterais, tem uma imagem ou camada, e Shift mais C é o atalho para chegar a ela. Então nós temos aqui, ferramenta de corte. Percebam que em opções de ferramenta, nós temos várias opções. Vamos clicar e arrastar para ver, a primeira coisa, o que vai acontecer? Eu vou dar um clique e vou arrastar. Percebam que o lado de fora da minha saída foi uma seleção que eu criei. Então aí tem a área interna e a área externa. A área externa é a área fora da seleção. A área fora da seleção está mais escura. E a área interna está mais clara. Quer dizer o que? Tudo que tiver dentro dessa área que eu mesmo criei, e que também eu tenho a opção de ampliá-la ou diminui-la. Então essa área mais clara quer dizer que aqui será onde a imagem continuará. E a parte externa quer dizer que vai ter o recorte. Ou seja, se eu clicar duas vezes para aplicar o efeito ou pressionando o Enter, cliquei duas vezes. Também podemos utilizar o Enter. Percebam que a área clara ficou da imagem, onde ela estava. Então eu fiz um recorte. Eu recortei a área que estava fora da minha seleção. Para eu desfazer, estaria pressionando o Ctrl Z. Então essa, por padrão, é a configuração dessa ferramenta de corte, de guilhotina. Então tudo que tiver fora da minha seleção, ela é eliminada. Inclusive, se vocês observarem, nessa primeira opção, ela não somente elimina a parte externa, como elimina de uma forma que a imagem, modifica o tamanho da imagem. Percebam que a largura e a altura dessa imagem é uma, e quando eu pressiono duas vezes, ele corta tudo. Eu poderia pensar, poxa, essa ferramenta iria só cortar o lado de fora, eliminar, mas o tamanho da imagem continuaria. Isso não aconteceu com a ferramenta de seleção. Se eu selecionar somente essa área, semelhante com a ferramenta de corte, e apertar Delete, percebo que ele deleta essa área. Só que a área externa continua. Então a ferramenta de guilhotina trabalha de forma diferente. Vou tirar essa seleção. Mas o que acontece? Nós temos a primeira opção. Somente na camada atual. Então eu vou clicar. Ativei somente na camada atual. Vou criar uma seleção. E vou clicar duas vezes. A mesma coisa que eu fiz anteriormente. Só que vamos ver o que vai acontecer agora. Cliquei duas vezes. Percebam que o efeito foi diferente. Antes, ele remove essa área externa. As duas opções acontecem a mesma coisa. A diferença entre os dois é que na primeira opção, ele remove e ainda modifica o tamanho da imagem. Então a imagem ficaria nesse tamanho. Quando eu estive aqui somente na camada atual, ela remove a parte externa. Como o fundo... Remove o fundo. Então a única opção que tem atrás desse tracejado é fundo transparente. Ela não modifica o tamanho da imagem. Então se eu pressionar aqui em movimentar. Eu posso movimentar essa minha imagem. O tamanho dela continua o mesmo. Então essa é a diferença da nossa guilhotina. Se estiver desmarcado. Cliquei e pressionei enter. Eu cliquei duas vezes. Ela faz o corte. E deixa somente essa área. Se ela estiver ativada. Ela faz o corte sem modificar o tamanho da imagem. Então é uma ferramenta muito interessante. Uma coisa que eu quero que vocês observem. Sendo essa opção marcada ou não. Você só pode efetuar esse corte dentro do tamanho da área da sua fotografia. Ou qualquer imagem que você tenha importado para o Gimpin. Eu vou clicar e vou arrastar. Perceba que aqui tem um limite. Ou seja, o tamanho da nossa imagem começa aqui e termina logo abaixo. Se eu clicar para aumentar o tamanho da minha seleção. Ela não passa. Ela só vai até aqui. Estou segurando. Estou tentando passar o tamanho da imagem. Só que ela não passa. Quer dizer o que? Que ela vai efetuar o corte somente na área da minha fotografia ou imagem. Então ela não passa. Como que a gente faz o corte? Que essa seleção ultrapasse. A área da nossa imagem ou fotografia. Isso aí. Pressionando o CTRL Z. Permitir o crescimento. Então se você marca permitir o crescimento. Você permite que a sua seleção ultrapasse. Então aqui é como se tivesse duas pequenas barreiras. Que antes você não podia ultrapassar. Agora se eu clicar e arrastar. Olha que interessante. Agora eu posso ultrapassar. Cliquei aqui novamente. Ultrapassei. Onde antes eu não poderia ultrapassar. Vou clicar duas vezes. Perceba. Que eu efetuei o corte na minha imagem. E ultrapassei. Você apertando CTRL Z. Então a segunda opção faz isso. Permitir o crescimento. Está relacionado com o que ele faz. Então ele permite o crescimento da sua seleção. Expandir a partir do centro. Quer dizer que ele vai ter um centro. Então a partir de onde você clica. Será o centro. E a partir de onde você vai arrastando. Ele vai criando uma seleção. Olha que interessante. Vamos dizer que meu centro seja aqui. Então a partir desse centro. Ele vai criar a seleção. A partir do primeiro clique. E conforme você vai arrastando. Ele pega o que? O primeiro clique. O primeiro clique vai ser o centro. Você arrastou. Ele vai expandir a partir do centro igualmente. E clica duas vezes. Ele aplica o corte. Então essas opções. Irão modificar como você seleciona. E temos a opção de fixa. Logo à direita de fixa. Nós temos várias opções. Perceba. Proporção. Largura. Altura. E tamanho. Vamos testar um por um. Perceba que aqui embaixo tem um valor. Proporção. Largura. Quando eu mudo uma opção daqui. Logo abaixo o valor dela muda. Então dentro de fixa. Nós temos quatro opções. Altura. E tamanho. Vamos testar um por um. Proporção. Eu vou clicar e arrastar. Então ele cria uma proporção de seleção. Ele não está mais criando a seleção a partir do centro. Vou clicar no nariz. Percebam que ele não faz o efeito que a gente fez anteriormente. Ele está fazendo proporção de acordo com a minha seleção. De acordo com o que eu vou movimentando a setinha do mouse. E arrastando. Ele vai criar uma proporção. Inclusive. Eu posso. Inserir valores aqui. Vou cancelar a seleção. Vamos ver a segunda opção. Largura. Embaixo. Temos já aqui. Para o padrão. Um valor fixo. Sem. Sem o que? Pixel. Então eu vou clicar e arrastar. Percebam que a altura dela eu estou aumentando. Mas eu estou tentando levar o mouse para a direita e não aumenta. Por quê? Porque a minha largura tem 100 pixels. Porque ela está em fixa. Quer dizer. Largura fixa. Qual o tamanho dessa largura? 100. Então essa largura é fixa. E ela não pode ser modificada. Mesmo que eu clique aqui para o lado direito. Ele não vai. Então se você quiser fazer uma seleção. Um corte mais preciso. E você já tem em mente. O tamanho. A quantidade de pixel. Que você quer de largura. Então a ferramenta irá fazer isso para você. Irá travar a largura da sua seleção. Vou fazer de novo. Só agora com a largura 500. Olha só. Automaticamente ele já pega a largura de 500 pixels. Eu consigo mudar a altura. Mas a largura não. E o mesmo acontece. Com a nossa altura. Então ele pode ter uma altura fixa. Perceba que agora eu só mudo a largura. Mas a altura se mantém em 100 pixels. E eu posso mudar isso? Posso. Inclusive a unidade de medida pode ser em centímetros, milímetros. E diversas opções que tem a ferramenta Gimp. E o tamanho. Se eu quiser o tamanho 100 por 100. Olha só. Eu clico e arrasto. E já fica tamanho fixo 100 por 100. Ele não modifica. Porque ele está tamanho fixo 100 por 100. Se eu quiser modificar os valores. Eu posso. 300 por 300 por exemplo. Vamos dizer que você precisa. Colocar uma foto de perfil. E o tamanho máximo. Que o site permite. É 300 por 300 pixels. E você quer fazer um corte nesse tamanho. E você quer saber exatamente. O quanto. Como que você faz isso de uma forma. Vamos dizer. Mais simples. E você ainda tem que fazer tão manualmente. Só colocando o valor. A ferramenta já faz isso para você. Então clique aí. 300 por 300. Se isso aqui fosse uma fotografia. Com seu rosto. Ou com várias pessoas. Você ia saber. Qual o tamanho que você. Até onde você pode cortar na sua imagem. Então vamos dizer que eu quero colocar em perfil. A foto do Alex. Então está aqui. Beleza. 300 por 300. É esse tamanho. A ferramenta já está aqui. O tamanho já escolhido. Então eu sei que esse é o tamanho máximo. Que eu posso colocar. E é um tamanho que fica legal. Porque se você colocar um tamanho muito pequeno. No perfil. A imagem de qualidade fica ruim. Ela pode ser ampliada. E perder a qualidade. Clico duas vezes. Então eu fiz um corte. Com uma precisão muito boa. Colocando um valor específico. Se eu quiser 150. 150 também eu posso. Olha só. Então quer dizer. Essas somente. São as áreas que eu posso fazer isso. Vamos continuar. Vou tirar fix. Aqui embaixo. Posicionada. Posicionada. E tamanho. Então nós temos essas duas opções. Isso aqui é muito simples. Isso aqui você pode fazer. Faça uma seleção. Beleza. Eu posso mudar. O tamanho dela. Posso. Eu quero que vocês agora. Olhem. Eu mudando o tamanho dela. E olhando para. Essas duas opções. Vou clicar e arrastar. Se você estiver. Olhando para o menu esquerdo. Vocês percebam. Que o número. As quatro caixinhas. Elas vão mudando. Menos a primeira de posicionada. Olha só que interessante. Então ele. De acordo com o que você vai aumentando. Na sua seleção. Aqui ele vai indicando o tamanho que está. Se você vier. Por exemplo. Em tamanho. Eu quero fazer aqui. É. Fiz a seleção. Ficou legal. Eu quero modificar esse tamanho. Eu vou colocar 150. Então a primeira opção. Mudou a largura. Eu quero 150 de altura também. 150. Então nós temos 150. Por 150 de altura. Quero movimentá-lo. Eu posso? Pode. Eu quero só que o rosto do Alex. Só que a parte próxima ao olho. Tá legal? Sim ou não? Pode ser. Se eu quiser modificar mais um pouco. A altura. Eu quero que pegue até aqui. O fim da boca dele. Então vamos adicionar mais alguns pixels. Então essa ferramenta. Tem essa opção. E aqui está em 29. Eu vou mudar para 50. Essa primeira opção. Modifica a posição. Então perceba. Quanto maior o valor. Ele vai descendo. Então aqui. Então ele vai mudar. Horizontalmente. E verticalmente. Então estamos aqui na vertical. Concluímos. Essa questão de posicionamento. E tamanho. Embaixo temos. Nenhuma guia. Linhas centrais. Regra dos terços. Regra dos quintos. Seções áureas. Linha. Linhas diagonais. Temos várias opções. O que vai acontecer? Vamos testar uma por uma então. Nenhuma guia. Já está. Guia. Seria algo dentro da seleção. Que não vai modificar na imagem. Mas é uma guia para te auxiliar. Ela vai te auxiliar na sua seleção. Ainda mais. Se você precisa de um corte mais preciso. Nenhuma guia. A gente está vendo nada. Então a gente não sabe o que é direito. Linhas centrais. Quando eu clico e arrasto. Olha o que acontece. Ele cria linhas centrais. Então ele está na largura e altura. Ele tem linhas centrais. Se eu efetuar o corte. Clicar duas vezes. Essas linhas centrais vão aparecer? Vamos ver? Não. Elas são apenas para auxiliar a sua seleção. Então se você quiser ter uma precisão ainda maior. Então tem linhas guias que vão te auxiliar. Nós temos aqui. Regra dos terços. Então ele fica com o valor de 3 vezes 3. Perceba que tem 9 quadrados aqui dentro da sua seleção. Não importa se você aumenta ou diminui. Ele continua com essa regra. Ele só aumenta o tamanho dos quadrados. Então temos seções áureas. Ela modifica um pouco. Aqui em cima fica maior. Aqui no meio ela tem um formato diferente. Aqui é um pouquinho tão... Não é um formato igual a um quadrado. É mais um retângulo. Aqui no meio quadrado. Então ela modifica isso. E linhas diagonais. Para concluirmos a nossa videoaula. Nós temos aqui essa opção de destaque. O que ela vai fazer? Ela só destaca a sua seleção que irá cortar e a parte externa. Se eu pressionar destaque. Ela tira esse escorcimento. Então isso aqui é uma ferramenta que auxilia. Ela não muda no efeito final. Perceba que eu fiz o corte. Cliquei. Arrastei. Pressionei destaque. Ela não modifica como vai ser o corte. É apenas uma ferramenta visual para te auxiliar. Ou seja, ela escurece a parte externa para facilitar a sua visualização. Para você perceber melhor onde será cortado. Tenha um bom dia, boa sorte e bons estudos. E se gostaram da videoaula, se inscrevam. Se não gostaram, também se inscrevam. E é isso aí pessoal. E é isso aí pessoal.